Salve rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e tu tá ligado que aqui a gente vai muito mais além. O time do Flamengo é considerado o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. Tanto o time titular quanto reserva bate de igual pra igual e não tem diferença nisso. Mas o objetivo de hoje é jogar com o Mengão e buscar a maior goleada da história do PES. A gente vai colocar no tempo máximo, no nível mais fácil e vamos tentar superar a barreira dos dois dígitos. Quem sabe um 100x0. E se couber mais tempo, cara, a gente vai em busca dos mil, sim senhor. E pra ficar ainda mais insano, vamos enfrentar a seleção alemã, cara, que é muito forte. Porém, cara, eles nos fizeram chorar em 2014, mas agora vão chorar e chorar muito mais, pode ter certeza. Comenta aí embaixo quem vocês acham que será o artilheiro e também o líder de assistências. E qual será o resultado final? Tamo junto, vamos lá pra cima. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e detona o botão do like. E tá achando que a gente tá de bobeira? A super seleção do Flamengo vai jogar com 5. 5 atacantes, só o Everton Ribeiro, um pouco ali pela direita, mas o Marinho é o ponta. A gente tem o Arrascaeta armando o Pulgar e o Vidal de volantes. Como eu disse pra vocês, é o nível mais fácil que tem aqui no PES, nível iniciante. E é óbvio que a gente vai colocar na duração máxima permitida no jogo, que são 30 minutos. E tem bola rolando, hein, mano? Vamos já com seta totalmente pra cima. Além de não ter zagueiro, os laterais vão ficar super ofensivos. Bola ali pro Marinho, linha de fundo rolou pra trás. É no Everton Ribeiro! O primeiro gol do Mengão. Aí tem o Gabigol achando o Cebolinha, linha de fundo. Vamos rolar pro meio no Pedro! Tá lá dentro! Lembrando que a gente tem o Bruno Henrique aqui no jogo, mas não vamos utilizar, porque no momento que eu tô gravando, ele tá lesionado e só volta o ano que vem. Aí o Everton Ribeiro tocou pro Arrascaeta! Caixa! 3x0! De cara, a Alemanha também ataca, já que a gente não tem zagueiro. Olha aí! Eles fizeram gol, mano! Thomas Miller! Aí o Gabigol solta ela no Everton Ribeiro. Vamos fazer mais um. Everton rolou pro Pedro! 4! Everton Ribeiro tocou pro Rode. Rode e Ney! 5x1! Cebolinha toca no Arrasca. Já viu o Pedro. Dominou, olhou, guardou. 6x1 é o hat-trick do Pedro. Gabigol já viu o Everton Ribeiro. Chegou, tem o Pedro de novo. Essa tabelinha tá funcionando. Marinho chega, vai limpar pra bater. Caprichou, minimíssimo! 8x1! Já passamos o 7 de 2014. Pedro viu o Cebolinha, o Everton Ribeiro, aliás, pra fazer 9. Ih, olha o Neuer, mano! Olha o Neuer entregando a paçoca pro Everton Ribeiro. Tá passando o Gabi, mas a gente toca no Cebolinha, no Ribeiro. Aliás, agora sim pro Gabi fazer o primeiro gol dele. Dos 10 até agora é 11, né? Bola no Marinho, já tem o Everton passando. Gabigol vai ficar livre. Olha o Gabi começando a querer fazer gols, hein, mano? Segundo dele. Gabigol tocou pro Pedro. Vai sair na cara do goleiro. Limpou, bateu dentro. Vamos que tem 15 minutos. A gente já marcou 13 gols. Gabigol olhou na frente o Rodinei. Vai sair sozinho o Rodi! 16, aliás, 14. Ayrton Lucas toca lá pro Everton. Bora, time, bora! Respira, não! Aí toma o Rodinei, quer fazer mais um Rodi! Dentro! Cebolinha toca no Pulgar. Tá passando a rasca. Vai de pé em pé. Chegou no Rodinei. Olha onde tá o Rodinei. Agora ele toca no Everton Ribeiro. Perdemos um tempinho aí perdendo esses gols, mas tem Pedro pra balançar. Só lançar, tá disparando o Everton Ribeiro. Chega na boa, tá pedindo pro meio. É o Gabigol! Cebolinha, Gabigol, Gabigol, trave! A rasca aí, toca aí pro Rodinei. Tá aparecendo o Rodi! Mais um dele! Cebolinha de primeira no Pedro. Já olhou pra área, deixou o Rodi. Fez aí o corta-luz pro Marinho. Olha o minimício! E agora é pra chegar em 20. Tá contigo o Everton Ribeiro. Capricha, travessão, mano. Bola colocada. Sobra no Cebolinha pro Arrascaeta. Olhou, bateu dentro. 20 a 1. Everton Ribeiro olhou pro Gabigol. Passa nele. Tá passando ali o Pedro. Pedro! Pedro aciona o Everton Ribeiro. Calcanharzinho maroto pro Gabigol! Gab! Cebolinha toca, Gabigol faz o giro. Tocou mais atrás. Sobra no Pedro! Pedro! Arrascaeta com o Gabi. Apareceu Cebolinha. Vai Cebolinha! É o primeiro dele? É o primeiro dele! Sim, senhor Everton! Arrascaeta acionou o Pedro. Vai ficar livre. Correu. Achou espaço de biquinho. Pedro oca mais um cara. Olha o Pedro. Vamos ver quanto gol ele fez até agora. 9, 9 só do Pedro. Arrascaeta já liga o contra-ataque pro Mengão. Rodinei no Everton Ribeiro. Do Everton pro Marinho. Tem 5, 6, 7 na área. Bola era pro Gabi. Voltou no Everton. Olhou o Pedro! Pedro! Mais um! E tem Gabigol na velocidade. Vai chegando o Neuer. Não sai do gol. Mas ele balança. Rede mais. 1, 27 agora. Bola enfiada no Everton Ribeiro. Recebeu. Olhou pro Pedro. 28. Gabigol dominou. Foi pra finta. E balançou de canhota. Aí tem o Gabi dominando. Olhou o Everton Ribeiro na cara. 31. Gabigol calcanhar maroto. Everton Ribeiro. Falta nele. Opa! Aí! Deu sequência de calcanhar. Everton Cebolinha. Pedro domina o Neuer. Saiu errado de novo. Pedro não. Vacila. 32. Tem bola lançada no Ribeiro. O Marinho pediu. Recebeu. Dentro. Rodinei. Apareceu de novo no ataque. Tocando pro Pedro. 34. 34. 34º gol aí do Pedro. Foi anulado. Tava impedido. Mas o Rodinei já faz ele. Eric Pulgar vem chegando. Soltou a bomba. Perdeu. E tá aparecendo ali. Gabi lança o Pedroca na cara do Neuer. Limpou. Olhou. Bateu. Rede. Cabe mais um ainda na primeira etapa. Pedro. 36. Juizão deixou mais um ataque, mano. Olha o 37 aí. Gabi deixou. Ah, cara. Retoma. Retoma. Gabi. 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 Travilinha. Rebote com ele mesmo. 37 a 1 pra fechar a primeira etapa, mano. Sete gols aí do Gabi. Mas de início tá dando pra ver, né? O Pedro tem bem mais gols até agora. Vamos ver quando vira o segundo tempo. E terão os jogadores posicionados de forma invertida. Será que vai sobrar mais bola pro Gabi? Se liga, a gente deu 43 finalizações, 39 no gol e 37 na rede. Um excelente aproveitamento. Lembrando que de outras vezes, cara, não dá pra fazer isso e a gente tá conseguindo. E só olhando, ó. Gabi até o momento no primeiro tempo, sete gols, seis assistências. O Pedro tem 14 gols e duas assistências. Destaque pra finalização dele. Ele chutou 14 e fez 14. Impressionante. Agora o Gabi precisou de 10 chutes pra fazer 7. Nas assistências, o destaque até agora tá sendo com o Everton Ribeiro. 12 passes pra gol. Everton Ribeiro, toque no Gabi. Gol chegou pra fuzilar e guardar. 38. E, cara, a gente tá perdendo um tempinho nesse início de segundo tempo. Aí vem o Gabi, agora sim, mais um gol. 39. Rodinei tapa no Everton Ribeiro. Vai chegar dentro da área. Tocou. Rodinei perdeu. Que isso, Rodinei? Que isso? Gabi gol viu o Everton. Ele domina. Tem o Pedro do lado. E 40. Aí o Everton Cebolinha achou espaço. Tocou pro Gabi. Gol. Posição legal. Defendeu. Rebote. O Gabi perde, mano. O Pedro não perde. Tem mais Flamengo, Everton Cebolinha. Arranca e faz. O Dinei já olhou o Everton Ribeiro. O goleiro saiu. Ele toca. Nossa, Gabi. Gol com gol aberto. Marinho tá disparando. Bola lançada pra ele. Everton Ribeiro tá acompanhando, mas tá na frente. Agora sim, atrás da linha da bola. E o primeiro gol contra. 43. Marinho. O passe pro Everton. Vai Everton. Perdeu. Voltou. Rede. Pedro com ela. Tá marcado. Meteu o calcanhar. E o Gabi faz 45. Embalamos de novo. Cebolinha. Aí o passe pro Rodinei. 46. Arrascaeta agora aparecendo mais na frente. Rolando pro Pedro. Arrasca. Bola no Marinho. Arrascaeta ali. Tá com sangue melhor que o... Mano, é Everton Ribeiro, né? As assistências saem com mais facilidade. Bola no Rodinei. Tem três opções. Ele toca lá na quarta, que era o Marinho. Arrascaeta apareceu. Deixou pro Pedro. Vamos lá em busca dos 50, hein? Olha o de número 50. Arrascaeta tocando o Gabigol. Guardando. 51 pra cima da Alemanha. Pra quem não tá ligado, a gente já fez um experimento virando 50-0 contra eles lá no Bombapete. Dá uma conferida aí na playlist experimentos. Marinho limpou. Vai chutar dali pra fora. Arrascaeta chegando com tudo. Bateu, defendeu. Neuer duas, três vezes. Até o Pedro fazer, né? O Pedro não erra nunca. Gabigol. Pra girar. Pra tentar espaço. Achou. Bateu dentro. O Dinei já viu Arrascaeta. Vai fazer o teu Arrasca. Arrascaeta a balança. E se eu não me engano, é o primeiro gol dele. Nossa, é o terceiro, velho. É o terceiro. Vamos passar, vamos passar. Rodinho. Olha o Neuer saindo. Caraca, velho. Ele tirou. Gabigol lança de três dedos. Um bolão pro Pedro. O Neuer saiu. Pedro perdeu pela primeira vez. Arrascaeta aí no escanteio. Mandou no chão. Pedro de primeira cara. Limbou, voltou o Everton Ribeiro. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Puxou. Bateu dentro. Vai ter um Gabi de novo. De fora da área. Um golaço agora. E o Pedro vai experimentar de longe também. Mas não pegou bem. Arrasca. Bola ali no Pedro. Posição legal. Bateu de longe. De fora da área também. E olha o mini-missil chegando. Cacetada. Nossa. O Neuer tirou do Gabi. Gabi. Aí o Pedro. Aí o Pedro. Aí o Pedro. Hum. Vai chorando na rede. Tá o Pedro dominando mais uma. Errou. Gabigol trazendo pro meio. Achou o Rodinei. Vai bater. Devolveu pro Gabi. Que isso, hein, mano? Que tabela foi essa? Tem lançamento aí pro Arrascaeta. Vamos fazer Arrasca. O Neuer sai. Ele toca pro Gabigol. Ah, o juiz deu pênalti, mano. Pra que pênalti a gente já ia fazer? Na batida o Gabigol, hein? Vem pra cobrança, Gabi. Pra bater de canhota. De cavadinha. 59. Tem bola pro Arrascaeta correr. A gente não tirou ninguém, né? Não fez nenhuma substituição. Ele toca. Ah, velho. Eu quis dar assistência pro Pedro ou pro Gabi. Acabou que o passe não saiu pra ninguém. Aí o Gabigol. Devolve essa aí. Arrasca Pedro. Vai. Nossa, mano. Tá dentro. Será que dá pra chegar no 70? Everton Ribeiro. 61. Aí o Gabi. Aí o Gabi. 62. São 6 de acréscimo. Pedro dominando e fazendo 63. Ele já toma na saída. Toca pro Gabigol. 64. Será que dá o 70? Arturo Vidal pro Arrascaeta avançou. O Gabigol vai fazer Gabi dentro. Aí o Pedro viu na frente o Marinho. Mini míssil. Tem o Gabi. Bola pra ele. Gabigol perdeu. O Gabigol, mano. Na vida real e aqui no videogame também. Ele perde alguns gols, mano. Que mata a torcida do Flamengo. Fica no desespero. Olha só. Só vamos. Que bolão ali pro Arrascaeta. 66. Bola chegando no Pedroca. Pedroca na trave. Ele não perde esses lances, mas perdeu. Parece que a perna pesou pros caras do Flamengo. Vai acabar o jogo no 66 a 1. É, mano. Demos o troco com muita vontade pra cima da Alemanha. Mas não chegamos aos 100. Aliás, pode ter até uma série, né? Tentando chegar em 100 gols. Na próxima, a gente pegando o melhor time do jogo contra o pior, quem sabe? As chances vão ficar gigantes. E tá aí o Pedro levando a bola pra casa. Finalizamos 86 vezes, 74 no alvo, moleque. É muito chute. E os quesitos? Olha a nota, velho. Gabi e Pedro nota 9. Pra cada um, 10 nunca vão dar. E os outros jogadores, ninguém chegou a 8. O Pedro foi o MVP, o melhor em campo. E ele fez 22 gols. Deu 7 assistências. Agora o Gabi, ó. 20 gols, mano. O Gabigol quase passou o Pedro. Igualaram aí em assistência. E o Gabi fez um gol de pênalti, né? Na verdade, ele fez 21. Talvez 21, não sei se contam. Mas esse é o esquema. O melhor de assistências ainda continuou sendo o Everton Ribeiro com 17. O Arrascaeta deu 10, caras. E o único jogador que não fez nada de nada foi o Ayrton Lucas e o goleiro Santos. Fora eles, mano. Os outros jogadores ou deram assistência, ou fizeram gol, ou fizeram os dois. Tamo junto sempre. E até a próxima. Comentem aí mais sugestões de vídeos de experimento.